Que segue falando sobre dengue, gente, hoje foi oficializada a primeira morte, foi divulgada a primeira morte de dengue aqui na capital, tá na tela, tá no nosso portal, tá aí ó, Florianópolis confirma a primeira morte por dengue em 2024, número de óbitos em Santa Catarina sobe para 20. A atualização do painel de monitoramento dos casos de dengue e também chikungunya em Santa Catarina mostra ainda duas mortes que estão sob investigação aqui na capital, por isso que a gente fala tanto de dengue aqui, porque é um trabalho coletivo, a luta contra a dengue é um trabalho coletivo, o poder público faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa também, até porque tá aí ó, secretário de Santa Catarina suspende a agenda às pressas e estou me cuidando, mas é preocupante, chefe da segurança pública do Estado retornou a Joinville após mal-estar em viagem, é isso mesmo, gente, o nosso secretário de segurança pública, o deputado Sargento Lima, cancelou a agenda após ser diagnosticado com dengue nesta quarta-feira, há pouco, Paulo Hollenberg me ajudou, inclusive, checamos com a assessoria dele, deputado tá em casa, tá bem, tá descansando, não tem mais agenda essa semana, a dengue pega todo mundo, a dengue não escolhe, lamentavelmente, criança, criança, bebezinho, gente adulta, a Danila Bernardes teve, já contei isso aqui pra vocês, então, bora lá, vamos nos cuidar, vamos evitar a dengue.